Homem-Aranha. Nossa, tá rolando. O seu lance tá mais pra vaquinha ou dálmata? Eu sou... O Mancha. Nós veremos de novo, Aranha. Não tem graça. Isso aí é fantasia. Infelizmente, pra nós dois é a minha pele. Caraca. Porque eu sou do seu passado. Há um ano... Espera aí, aguenta aí. Ah, qual é? Olha só, eu adorei o papo, mas eu vou precisar encerrar. Light Jagger. I'm the moon. Light Jagger.